Música Legal, bom, a gente está de volta do intervalo comercial agora E como vocês podem ver, o pessoal está aqui passeando e aproveitando e descontraindo também É, vamos me maquiar ainda Ah, então bacana, parabéns aí Parabéns, parabéns Obrigado, valeu Bom, você vê o clima de Santos, que gostoso, pessoal A população passeando e parabenizando um evento como esse, muito legal Eu sou professora de educação artística E como tinha muito evento em escola, o pessoal pediu um sangue que parecesse o sangue real Então eu fui misturando produtos alimentícios até conseguir uma consistência de sangue Que pudesse ser usado tanto no cinema, como no teatro, como em eventos, em rua, festas, essas coisas todas A receita também está lá na minha página Ah, mas fica curioso então, quer saber? Ela passou a receita, ela fez, ela criou e está te dando a oportunidade de copiar Está vendo só que legal? Parabéns Porque aqui tudo se copia, nada se cria, entendeu? Carolina Da onde você é? É, daqui mesmo de Santos Sangue! Sangue! Está gostoso? Uma delícia Seu nome, Daniela? Gabriela, eu sou daqui mesmo Nós estamos no século XXI Cada um aprimora, teve uma menina aqui que está aqui no evento Que ela colocou um pouco mais de achocolatado e ficou mais denso Vai achocolatado na receita Vai achocolatado na receita Vai outras coisas Groselha Tudo que você encontra em casa? É, tudo que você encontra em casa, na verdade Nada que eu produzo, assim, que eu vou fazer Ou que eu dou dica É difícil de encontrar Não E aqui você estava produzindo o pessoal desde cedo, né? Desde as duas horas eu estou de prontida Já tomei chuva, já tomei sol Já tomei uma ventania Está tudo certo Vamos mostrar um pouco do teu trabalho agora A gente coloca uma música Que música que você gosta, assim? Para a gente colocar as imagens Enquanto você está produzindo a gente Fazendo a maquiagem A gente coloca as imagens com a música de fundo Em homenagem a gente Coloca o thriller do Michael Jackson, pô Tem coisa melhor do que essa? Sobe o som, produção It's close to midnight Something evil's lurking in the dark I've had the moonlight You see us like that, I almost stopped your heart You try to scream But terror take the sound before you make it And you start to freeze As horror looks you right between the eyes You're paralyzed Cause this is terror Villainite And no one's gonna say They fight the beat of a strike You don't understand Real love at night You're fighting for your life And set up together Dwellers, wait a night You hear the door slam Real peace, there's nowhere left to run You feel the cold I wonder if you ever see this one You close your eyes And hope that that's just imagination Girl, but for the while You hear a creature creeping up behind You're out of time I got filthy, feel it Feel it I'm sick of a second chance against the thing with a forty eyes Girl, feel it You're fighting for your life inside of Get a better tonight Like creatures gone and the dead start to walk in the masquerade There's no escaping the jaws of the alien inside There's no escaping the man They're wild to get you As demons come to the alien on every side They will possess you Unless you change that number I'm going to die I'll waste a time For you and I to cuddle close together Yeah All through the night I'll save you from the terror on the screen I'll make you see That this is me I can feel you my life Let's go through that until I try I can feel you my life Let me hold you tight and share it together Together I can feel you my life Cause I can feel you my life I can feel you my life Let me go through that until I try I can feel you my life Let me hold you tight and share it together Together I can feel you my life Darkness falls across the land The midnight hour is close at hand Creatures crawl in search of blood To terrorize your neighborhood And whosoever shall be found Without the soul for getting down Must stand and face the hounds of hell And rot inside a corpse's shell I'm gonna do it tonight I'm gonna do it tonight I'm gonna do it tonight Are closing in to seal your doom And though you fight to stay alive Your body starts to shiver For no immortal can resist The idol of the soul for the land The soul for the soul for the soul for the soul Hahahaha AHAHAHAHAHA Hahahaha 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 De volta no Putis Grilo Estou aqui com os meus zumbizinhos E ai eu... Cadê? Qual é o seu problema? Aqui o seu rosto Tem aqui também o... O joelho que tá machucado também, né? Tá complicada aqui a situação do garoto Deixa eu ver você Você tá com o braço machucado E mais aonde? E a testa também É isso? É Então tá, chega um pouquinho mais pra cá Vem mais pra perto do papai Vocês estão gostando? Tá gostando? Sim Sim Então vamos lá acompanhar O que já rolou por aqui Antes no programa Putz Grila Com melhores momentos do Zumbi Walk Estamos em 2015 É ano novo, é vida nova Feliz ano novo pra quem tá vivo Moleque Qual? Qual é o seu nome? Viviane Viviane, muito bacana Ai, você chegou a encoxar Que isso? É por isso que você chegou me encoxando aqui Mas deu nenhuma agora Você não sabe quem é Eu não sei quem é? Claro que não Você não tem ideia de quem é É isso que eu arrumava a gente E caiu Olha É o maior jeito de falar Fala Vou voltar Fala claro que não Só que você não sabe quem é Eu não sei Fala claro que não Nossa Nossa, então quem será você? Assustou? Assustou? Só eu Antigos espíritos do mal Transformem essa forma decadente em Murra Tudo bem, qual que é o seu nome? Viviane Viviane, você mora onde, linda? Aqui em Santos mesmo Em quantos aninhos você tem? Dezoito 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 aninhos com essa cadeia de dezesseis Pois é Só fala isso, né? Muito Você gosta ou não? Depende da situação Ah tá, de repente vai entrar numa balada Dá um RG Aí você, ai moço, tenho dezoito Dá raiva nessas horas É, dá raiva Ela perguntou, ele bebeu também? Por que você tomou um garotinho? Só um Só dois dedinhos Só dois dedinhos Aqueles dois dedinhos em pé assim, né? Dois dedinhos em pé Eu bebi, vou beber mais Não, não A polícia ali, a polícia ali, Fabio Fabio, olha a polícia Oh, mostra a polícia ali Sai daí, velho Sai daí, sai daí, velho Sai daí, velho Sai daí Programa Putzgrila vai pro intervalo e volta já É, nois Fala aí Como é que é? Programa Putzgrila vai pro intervalo e volta já É Putzgrila, volta já Fala aí